Olê, 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 wir haben Schnee, wir haben Schnee, olê, 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 olê. É isso aí, gente. Nós temos neve. E como eu disse para vocês, uns dias atrás, daqui para frente, nós vamos ter mais neve. Para amanhã já dizem que o tempo vai melhorar, mas hoje nós estamos com bastante frio. E até o neném não está mais gostando desse tempo difícil que nós estamos tendo. O neném também, que nem o Caio também, nós queremos ver o sol novamente. Com neve, sim, mas o solzinho, gente. E lembrando que ontem ainda mostrei um vídeo para vocês, fiz um vídeo para vocês, falando do apagão que aconteceu no nosso hotel. E, além disso, ontem também houve um apagão na capital da Alemanha, em Berlim, na cidade de Berlim. E vocês podem imaginar com essas temperaturas que nós estamos enfrentando. Claro, aqui é mais frio do que em Berlim. Berlim fica mais ou menos uns 550 quilômetros daqui. Mas lá também as temperaturas se encontram em um dígito. Cinco, seis, dois, três graus, etc. Nessa faixa. Então, quer dizer, se há um apagão, você não tem mais aquecimento dentro de casa. Então, com essas temperaturas, mesmo deixando tudo fechado, logo, logo, fica tudo frio. Vocês podem imaginar isso, talvez. É a mesma coisa se vocês desligam o ar-condicionado lá na sua casa. Desliga e daqui a pouco entra o calor. As temperaturas vêm subindo. E aqui, as temperaturas, em vez de subir, vão baixando. É, bem isso. Escutam só. Grande apagão na capital. Grande corte no acrescimento distrital. Trezentos e setenta mil residentes em Berlim, sem aquecimento e água quente. Foram atingidos. Trezentos e setenta mil. Outras emissoras, que eu não vou deixar de dizer para vocês, que outras emissoras falaram de noventa mil residências. E cento e oitenta mil pessoas afetadas. E isso, logicamente, não vou insistir agora em trezentos e setenta, mas eu li em várias páginas também de trezentos e setenta, mas outra falou em noventa mil. Pois é. Mas mesmo assim, eu acredito que foi um apagão assim forte. Porque se a gente pensa em noventa mil residências, cento e oitenta mil pessoas atingidas aqui na nossa cidade, nós temos vinte e sete, vinte e oito mil. Quer dizer, seis a sete vezes mais pessoas do que a nossa cidade toda. E a cidade se estica, né? Então, é afetado bastante gente. Foi afetado, né? Devido a uma queda de energia elétrica, a usina de aquecimento Klienberg, em Berlim, falhou no domingo. Trezentos e setenta mil residências em Berlim não tinham eletricidade nem água. O abastecimento de água também foi interrompido pelo defeito técnico. Talvez os meus lábios começam a... Vocês talvez não me escutam mais bem, porque os lábios estão bem gelados. Eu estou mais do que uma hora e meia fora. Já fiz outros vídeos em outro canto. E agora eu estou assim, de dentro assim. Quase congelando os meus lábios. A boca tudo gelo, gelo só. Então, fica às vezes difícil de falar umas palavras, né? E tem que cuidar para o sorriso não ficar, não congelar. Mas isso não tinha problema, porque o Caio toda a vida dá uma risada, né? Então, eu sou uma pessoa alegre, na verdade. Pois é, os afetados eram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas para manter o calor no interior. Até os próprios autoridades avisaram, ó, não faz bobeira, deixa tudo fechado, pega cobertores, etc. Te esquenta, porque pode levar um tempinho, né? Eles também são aconselhados a não acenderem, eles mesmos, uma fogueira aberta. Isso poderia levar a riscos de incêndio e sufocação em salas fechadas, por exemplo. E também, se tiver um aquecimento a gás dentro de casa, tipo assim, de camping, também não é para usar, porque pode causar danos de saúde. Uns e outros de vocês, ontem no vídeo, escreveu, ah, vocês deviam aquecer lá dentro, fazer um pequeno, um fogo, tipo assim, Como é que a gente diz? Fazer um churrasco e tal, mas olha, gente, isso pode realmente dar danos graves à saúde, né, gente? Então, melhor não fazer, de jeito nenhum. Melhor ficar com frio. Pois é. Devido ao mau funcionamento da rede elétrica externa, houve uma interrupção da usina combinada de calor e energia elétrica às 14 horas e 4 minutos no domingo à tarde. A usina teve que ser desligada e reiniciada. O fornecimento de energia elétrica foi restaurado às 15 horas e 15 minutos. Então, 1 hora e 15 sem energia, até que a usina foi religada, mas, gente, é assim, tipo assim, nós estamos tendo problemas de fornecimento. Cadeias de fornecimento, fornecimento interrompidos, né, até que, se uma vez dá um corte e a produção no outro canto do mundo começa a funcionar de novo, até que isso chega até aqui, né, reabastecendo tudo, isso leva semanas. E assim também é a mesma coisa, não adianta você pensar, ah, a usina às 13 horas, às 15 horas e 15, foi religado, estava de novo em nível normal, mas até que o calor chegar na sua casa leva horas, gente, certo? Isso demora, né? Durante a noite, escutam só, isso foi 15 horas e 15 minutos que a usina foi religada, né, durante a noite, o fornecimento de calor deve estar de volta. Quer dizer, horas e horas até que o aquecimento dentro de casa funcionaria novamente. Diz a porta-voz, por volta das 20 horas, praticamente 7 horas depois, né, 5 horas depois, desculpem, 5 horas depois, a produção de calor deve ser reiniciada. Até a meia-noite, os clientes devem ser abastecidos com aquecimento e água quente novamente. Quer dizer, leva horas e horas para novamente a usina chegar, é, essa agora a minha esposa faz barulho nos fundos dos vidros, eu não entendo porque que ela agora está fazendo esse barulho, enquanto eu estou falando aqui, mas são essas coisas pequenas, né, que a gente, de repente, não percebe. Pois é, gente, então, levou até as 8 horas para refuncionar a usina e até meia-noite, até as pessoas terem o aquecimento dentro de casa novamente. Escutam só, das 3 da tarde até meia-noite, 9 horas nessas temperaturas. Não tão baixas quanto aqui, mas mesmo assim, baixíssimas, né. Então, realmente, para os velhos, pessoas idosas, etc., pode complicar rapidamente essa situação. O escritor distrital também pede que as pessoas vejam os vizinhos se precisarem de ajuda ou pessoas idosas. E que mantenham as linhas de emergência para os bombeiros e a polícia livres para emergências. Quer dizer, avisando, ó, não adianta ligar porque a falta de energia, ó, está por tudo. Então, não adianta pegar o telefone, tentar ligar o celular, né, ligar para a linha de emergência. Deixa isso para as pessoas que realmente necessitam, né. Então, assim, mostra mais uma vez como nós, todos nós somos dependentes. Ainda mais, eu digo assim, quando eu penso nisso, nós aqui totalmente dependentes. No Brasil também, mas aí é um pouco diferente. Lá, normalmente, se encontra com temperaturas positivas. Então, não afeta a sua saúde tanto quanto aqui. Lá você consegue, por exemplo, se o acondicionado for desligado, né, sem energia, tá. As temperaturas são horríveis. Mas você dificilmente vai morrer por causa disso, né. Pode se esconder dentro da casa, pode se esconder debaixo de árvores, etc, etc. Claro, para as pessoas com problemas de saúde, aí sim complica. Mas, normalmente, para a grande maioria das pessoas, não complica. Ó, escutam os sininhos da carretinha. Lembram, no outro vídeo que eu mostrei para vocês, uma carrocinha, vocês perguntaram o que é levado com a carretinha. São pessoas turistas, né, passeando aqui no meio da neve, né, lindo, lindo, né. Pois é, pessoal, então pensam bem, nós aqui, nós não temos como plantar agora nessa estação. Nós não temos de onde pegar água, a não ser do rio, que está bem geladíssimo. Não tem como aquecer. Por isso, eu sempre digo, fazem estoque de comida, tenham um fogão a gás. Mas, aqueles que vivem aqui na Europa, principalmente aqui na Alemanha, já mostrei em outros vídeos, as nossas, os nossos preparos, né, tenham velhas em casa e assim adiante. Pensa um pouco, água na casa, etc, etc, etc. Gente, forte abraço, até no próximo vídeo. Valeu.